Calma, 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 você tá no vídeo certo, esse é o Canaltech News, só vim dar uma dica de app pra vocês antes das notícias do dia. Se você não tem mais paciência pra ser incomodado com aquelas ligações de televendas, ou até mesmo trotes e aqueles golpes via telefone, já passou da hora de você conhecer o Ruscall, quem chama. Ele é um gerenciador de chamadas que ajuda a identificar e bloquear chamadas indesejadas de números que ainda não estão na sua agenda. Ou seja, são mais de 11 milhões de downloads no Brasil, com uma base de mais de 1 bilhão de números identificados pela comunidade no mundo todo. Ele é totalmente grátis, está disponível para Android e iOS. E agora que você já pegou essa dica pra não ser mais importunado, vamos ver o que tá rolando no mundo da tecnologia. Apple revela novos iPad Air e Mini. Xiaomi anuncia Redmi 7 e Black Shark 2. Dona da Claro vai comprar a Nextel do Brasil. Corel Draw de volta ao MacOS. E esses são os destaques do Canaltech News, que começa agora. Fala, galera! Tudo bem com vocês? A Apple revelou hoje sua nova geração de iPads Air e Mini. Os novos modelos ainda não têm data pra chegar aqui no Brasil, mas chegam com as novas tecnologias de processadores da marca, o Retina Display e também o suporte à Apple Pencil. Ao contrário do que os rumores apontavam, eles ainda retém o formato tradicional da linha de tablets, com o botão físico e o sensor Touch ID. Ainda não foi dessa vez que o notch e o reconhecimento facial assumiram o comando por aqui. O iPad Mini tá de volta com tela de 7,9 polegadas e chip A12 Bionic, com promessa de uma performance três vezes maior que a do antecessor e nove vezes superior quando o assunto são as tarefas gráficas. Além da caneta, o modelo também tem suporte ao Smart Keyboard. Já o iPad Air chega com tela de 10,5 polegadas e as mesmas características do caçula, incluindo o chip A12 Bionic, a tecnologia True Tone no display, a Neural Engine e o suporte a Pencil. A nova geração promete uma melhoria de 70% na performance em relação ao modelo anterior e também promete dobrar a capacidade gráfica. No Brasil, os valores do iPad Mini começam em R$ 3.499 para a versão Wi-Fi com 64 GB de armazenamento, enquanto o novo iPad Air sai a partir de R$ 4.499, das mesmas características. A data de lançamento para o nosso país ainda não está disponível, enquanto lá fora os modelos chegam já na próxima semana. Enquanto isso, a Apple Pencil, de primeira geração, está saindo por R$ 749. Finalmente, a Xiaomi revelou seu mais novo smartphone intermediário, o Redmi 7. Em comunicado oficial, a chinesa mostrou o design do aparelho, preços e configurações que estarão disponíveis ao público, porém sem data de lançamento ainda. O smartphone é voltado para o público que quer um modelo mais básico e os seus preços começam no equivalente a R$ 396, na conversão direta sem nenhuma taxa, impostos e afins. O Redmi 7 chega com chipset Snapdragon 632, 2 ou 4 GB de RAM, 16 a 64 de armazenamento expansível, bateria de 4.000 mAh e display HD Plus de 6,26 polegadas com Gorilla Glass 5. O smartphone chega com duas câmeras traseiras, uma principal de 12 megapixels e outra com sensor de profundidade de 2 megapixels. A selfie pode ser feita com uma lente de 8 megapixels posicionada na frente do aparelho em um recorte no estilo gota. Essa câmera também oferece o recurso de desbloqueio facial. Outros recursos incluem o conector para fone de ouvido de 3,5 milímetros e um scanner de impressão digital na parte traseira. Seguindo o anúncio do Redmi 7, a Xiaomi também apresentou o Black Shark 2, o sucessor direto da sua linha de smartphones voltado ao público gamer. É o terceiro lançamento da série que começou com o primeiro Black Shark e seguiu com o Black Shark Halo. O Xiaomi Black Shark 2 já está disponível no mercado chinês, mas informações sobre o seu comércio internacional não foram fornecidas ainda. Os rumores se confirmaram e o Black Shark 2 vai chegar em duas versões. Uma com 8 GB de RAM e 128 de armazenamento interno e uma mais avançada com 12 GB de RAM e 256 de espaço interno. Ambos os modelos vão trazer especificações similares. Um chipset Qualcomm Snapdragon 855 e GPU Adreno 640. O display AMOLED de 6,39 polegadas com proporção de 19x5x9 e resolução 1080x2340. Já a câmera frontal traz 20 megapixels com abertura f2.0 e na parte traseira temos um esquema de câmera dupla, 12 megapixels com abertura f1.7 e 12 megapixels f2.2, com zoom ótico de duas vezes. A bateria é de 4.000 mAh com tecnologia Quick Charge. O dispositivo possui um sistema baseado em refrigeramento líquido espalhado por todas as áreas mais suscetíveis ao calor, além de assegurar uma redução de até 14 graus da temperatura na CPU. A Nextel do Brasil está prestes a ser uma propriedade da América Móvel, a gigante mexicana da indústria de telecom que já é a dona da operadora Claro. De acordo com um anúncio feito pela própria empresa, já existe um acordo firmado entre ela e as empresas responsáveis pela Nextel aqui no país. O valor da negociação é de US$ 905 milhões, algo em torno de US$ 3,45 bilhões na cotação atual do dólar. O negócio ainda não foi fechado, pois depende de aprovação da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. A América Móvel não afirma isso categoricamente, mas a divulgação dá a entender que as operações da Nextel serão usadas para reforçar o posicionamento da Claro como uma das líderes do setor brasileiro de telefonia. A ideia é fortalecer a capacidade de rede, espectro e portfólio de produtos, base de assinantes, cobertura e qualidade da Claro, particularmente nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, os principais mercados do setor no Brasil, de acordo com a divulgação da América Móvel. A empresa canadense Corel anunciou oficialmente a volta do Corel Draw aos iMacs e MacBooks depois de 18 anos de ausência. Essa mudança vem na atualização de março do software e faz parte de uma estratégia de expansão da empresa que, recentemente, adquiriu o controle acionário da Parallels, uma marca de software com forte presença no universo Apple. De acordo com o Fernando Soares, gerente de produtos da Corel para o Brasil, a decisão de voltar ao mercado Apple não faz parte apenas de uma política de expansão da marca, mas também uma resposta aos pedidos dos profissionais. De acordo com o Executivo, existe uma quantidade notável de usuários de PC que migrou nos últimos anos para a Mac e é dessa comunidade que tem chegado um volume expressivo de pedidos para ter o Corel Draw no Mac OS. A atualização de março também trouxe melhorias para os usuários do Windows, como a correção na janela objetos, gráficos exportados com bordas nítidas e novos modelos de personalização. No Brasil, o Corel Draw 2019 passa a ser comercializado em uma rede nacional com mais de 300 pontos de venda, entre revendedores de produtos de informática, livrarias e lojas de departamento online. E o Canaltech News de hoje fica por aqui, mas você pode dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias. Nada de Tinder. Jovens estão usando o Google Docs para paquerar nas escolas. Samsung marca evento para o dia 10 de abril e vai lançar novidades na série Galaxy A. Estudo mostra que dois terços dos antivírus para Android são inúteis. Por hoje é só, pessoal. Não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais, hein? Estamos em todas elas e é só procurar por Canaltech com CH no final. Beijo! Tchau! 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 Tchau!